Música Muito boa tarde mundo, sejam bem vindos a Vieira do Minho Minhotos Façam-se ouvir Vamos à música? Vamos, vamos A música vem até nós Vamos É, vem até nós São fantásticos Adoro Mai Wei Bic Podiam ter a filha Adios Olha, foi um gosto Adios, musical Agora o programa continua Vamos Olha, por favor, para ali Obrigada Esta noite vou ficar assim Prisioneira desse olhar De mel Musa dos meus temas Só precisas de acertar Só precisas de acertar Não tem nada que enganar E assim mesmo sem cantar Vais encantar Ai, playback Ai, playback Ai, playback Abra a boca, fecha a boca Não te enganas, não tens ganas Vais ter uma poteosa Põe-te em pausa para agradar Ai, playback É que tu és alguém Mesmo o fórum E tu cantas bem Ai, playback A fazer playback E vida, playback Vais-te sempre cantar Ai, playback Inspirar Pra quê? Quem não sabe Também não vê Ai, playback A fazer playback E vida, playback Dá para tudo Uma sua vez Podes não saber cantar Nem sequer se liar Com certeza que não vais desafinar Ai, playback Ai, playback Ai, playback Só precisas de acertar Não tem nada que enganar E assim mesmo sem cantar Vais encantar Ai, playback 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 Sonhos que sonhei Onde estão Horas que vivi Quem achai Do que serve ter coração E não ter o amor de ninguém Vivo de saudade Desamor A vida perdeu O amor Como o sol do inverno Não tenho calor Adio, adio Adio, adio Ao filhos em do mar Adio, adio Ao filhos em do mar Se o nosso amor Se o nosso amor Pintar Só me ouvirão Sentar Adio, adio Ao filhos em do mar Amor e amor 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 Que maravilha Boa música no Equit Portugal A luz anuncia o dia E o dia nasce amanhã Amanhã O sol é trazer a vida E a vida é sonho amanhã Amanhã Se a noite tem medos, segredos, tristeza Eu sei que amanhã é esperança, beleza Eu espero amanhã, eu quero amanhã Ver o sol sorrir para mim Eu espero amanhã A shadow of honor blind She was my woman But she didn't see me, I watched And ran out of my mind My, 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 Delilah Why, 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 Delilah So before they come to break out the door Forgive me, Delilah I just couldn't stand anymore Forgive me, Delilah I just couldn't stand anymore What if I told you It was all meant to be Would you believe me? Would you agree? Would you agree? For a moment like this Some people wait a lifetime For that one special kiss Oh, I can't believe it's happening to me Some people wait a lifetime Some people wait a lifetime For a moment like this Oh, I can't believe it's happening to me In all your fantasies You always knew Dead man and mystery Were both in you And in his lab rates Where night is blind The phantom of the opera is here Inside my mind Is there the phantom of the opera Sing to me, my angel Sing to me, my angel Music Sing to me 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 Wow, até estou a recuperar o fulgo My Way Big Casino Uma salva de palmas ainda maior Vá lá Boa tarde Olá, antes de mais um beijinho Boa tarde Sejam bem-vindos a Cristiana ou Rui Nova Olá Boa tarde Cristiana não Ai, ai, ai Cristiana aqui Adriana Paqueta ali daquele lado Boa tarde Bem obrigadíssimo E já agora ao piano Joaquim Bento Uma salva de palmas também naturalmente Bem, estou ótima Obrigada E que há algum tempo Vocês fizeram-me viajar por completo Ao longo da história da música É aquilo que vocês pretendem com o vosso projeto Não é? O nosso projeto Deixa-me já dizer que vamos estar no dia 20 de novembro No Fórum da Maia Convido toda a gente lá em casa Para ir ao Fórum da Maia No dia 20 Na próxima sexta-feira Para ver este espetáculo Aqui é um mini espetáculo Nós temos mais de 30 pessoas em palco Uma orquestra Uma biga orquestra E o Rui vai falar mais um bocadinho Que é o mentor deste nosso querido projeto Chutou agora Acaba por ser verdade Completamente Acaba por ser É o mentor da questão Acaba por ser uma viagem no tempo Nós temos canções dos Beatles Ao Frank Sinatra Do Tom Jones Ao José Cid De Carlos Paião Ao Os Vigies Os musicais Annie O Fantasma da Ópera A Disney Celine Dion Queen Um bocadinho de tudo São duas horas e meia Sem parar E as pessoas ao fim Duas horas e meia Pensam que passaram 15 minutos O que é fantástico 30 músicos em palco Grandes vozes Eu gostava só de dizer Para além destas Que aqui estão Temos ainda a Elsa Ferreira Temos a Daniela O maestro Vitor Sousa A coordenação Digamos assim De toda a orquestra Também do Vitor Dias A coordenação técnica Do Fernando Enfim É uma grande família Desculpa É uma grande família A qual nós já chamamos A família Maywey A Adriana está ali Muito caladinha A Adriana é mais envergonhadita E é do Fado Ela vem do Fado Exatamente Como é que este projeto agora Estás assim em cima do balcão mesmo É assim É desafiante É desafiante É único É uma experiência Espetacular Muito bem Muito obrigada Trabalhar Trabalhar com eles é É como a Cristiana diz Somos uma autêntica família É trabalho sim Mas é espetacular Exatamente Eu vou falar ali com aquele senhor Se me permitem Joaquim Bem rápido Como é que é acompanhar estes talentos O senhor maestro Ora bem É fácil acompanhar estes talentos Quando se canta bem É sempre fácil acompanhar Quando as pessoas cantam mal Aí Tem que ser um piano safar Que não é o caso Claro Claro Aqui neste caso Penso que o elemento mais fraco Sou eu até Porque eu Não é nada Não é nada Vocês não estão de acordo Não é? Obrigada Joaquim Só aqui uma última Cristiana Falaste do dia 20 Há mais alguma coisa Que queiras dizer Em razão Neste momento Sim Neste momento Dia 20 de novembro Vamos estar Neste momento Vamos estar no dia 20 de novembro No Fórum da Maia Temos mais datas previstas Já para o próximo ano também Para a Viana do Castelo Ajuda-me qual é a data Deixa-me só dizer-te Algumas datas que ainda não estão Fechadas Mas as fechadas estão Vila do Conde 16 de maio E 17 de setembro Viana do Castelo Exatamente E vamos andar depois por aí Pelo país inteiro Muito bem Exatamente Então vou pedir uma salva de palmas Ainda maior Para os My Way B Casino Parabéns Pelo vosso talento Obrigada 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 Obrigada